Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo ou nova por aqui e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira, eu sou advogada atuante na área de direito imobiliário e direito condominal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre contrato de locação, sobre o locador, quais são as obrigações do locador. O locador é obrigado a emitir o recibo de pagamento de aluguel. Bom, aproveita pra se inscrever no canal, clica no sininho pra sempre que eu tiver vídeo novo aqui no canal você ser comunicado. Bom, vamos lá gente. A dúvida, né? O locador que não emite recibo, ele é obrigado a emitir o recibo? Sim gente, o locador tem que emitir o recibo, tá? Se ele não emitir o recibo, ele pode incorrer aí em multa, pode ser possível a aplicação de multa pra esse locador que não emitir recibo em até 24 vezes o valor do último aluguel. O inquilino também pode reter ali o pagamento desse aluguel se não tiver o recibo. Mas esses casos, essas situações ocorrem mais para o pagamento em dinheiro. Essa situação acontece mais para o pagamento em dinheiro. Quando o pagamento é eletrônico ou por meio de depósito, o próprio comprovante já é o recibo, já é utilizado aí como um recibo. Então é importante colocar essas informações, inclusive no contrato de locação, para você não ter nenhum tipo de perigo. Não só isso, como na lei do inquilinato, existem ali outras modalidades, outras situações em que o locador, proprietário, dono do imóvel, pode incorrer em crime, em contravenção penal em crime que está disposta ali na lei do inquilinato, que é o caso também quando ele coloca duas modalidades de garantia no contrato de locação, ele pode incorrer em crime, não é isso, a prática de colocar duas modalidades de garantia no contrato de locação, não é uma prática correta prevista ali na lei do inquilinato. Bom, esse foi o vídeo de hoje, referente aí ao contrato de locação. Se você não sabe, tem dúvida, ficou alguma dúvida referente a esse vídeo, deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu venho aqui e respondo vocês. Desde já eu já agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo.